Meu nome é Annelise Schneider, sou formada em Técnica em Química. Trabalho aqui na instituição desde 2011. Estudando na Fevale desde 2007, iniciei minha graduação em Engenharia Química e a partir do meu trabalho desenvolvido aqui na Universidade, no Laboratório de Análises Toxicológicas, resolvi trocar de curso para o curso de Farmácia. Me encantei com a estrutura que a Universidade oferecia no curso, a parte dos laboratórios e também a proposta do curso, que é a atenção ao paciente e todo o trabalho que a gente poderia desenvolver. No Laboratório de Análises Toxicológicas, me envolvi muito com os alunos de pesquisa, de graduação, de mestrado e doutorado, então eu sempre foquei bastante na parte da pesquisa, do ensino, esse apoio que a gente tinha entre professor e aluno. A partir daí, então, me formei agora na metade do ano, resolvi fazer o mestrado de análises toxicológicas também, aonde eu estou desenvolvendo um projeto com o professor Rafael, tenho bolsa CAPES e pretendo seguir na área atuando talvez como professora e continuando aqui na instituição. Hoje eu sou contratada na instituição como farmacêutica, aonde eu consigo desenvolver tudo o que eu aprendi durante o meu curso. Me tornei uma profissional a partir dos professores que eu tive, conhecimento adquirido como pessoa também e pretendo passar adiante todo o conhecimento que eu adquiri durante a minha formação acadêmica. O curso de farmácia me trouxe também bastante conhecimento, eu trabalhando como técnica aqui dentro da universidade sempre foi o meio campo entre o aluno e o professor, então a gente sempre procurou desenvolver na parte da pesquisa, do ensino, conhecimento e são laboratórios que prestam serviço à comunidade externa. Então a gente acaba atendendo o público externo dentro daquilo que a gente aprende e atua dentro do curso também. Durante a graduação a gente acaba fazendo os estágios curriculares, que é a ponte entre o nosso meio acadêmico e a profissão, então a gente já começa atuando dentro da nossa área, prestando serviço à comunidade. Hoje aqui dentro da farmácia da universidade a gente faz os medicamentos para o público externo e também desenvolve o atendimento com o paciente, então é uma prática em que a gente aplica o conhecimento prático, teórico e ainda presta serviço à comunidade que precisa. Quem quiser saber mais sobre a área de atuação do farmacêutico pode me procurar nas redes sociais, sou aberta a perguntas, dúvidas e também a conhecer a infraestrutura da universidade onde eu estou atuando também. Legenda Adriana Zanotto